Música Para que o leite chegue na sua casa com qualidade, é submetido ao teste do álcool. Esse teste consiste em verificar a estabilidade do leite para saber se ele é ácido demais para o consumo. O teste do álcool é feito pelo transportador de leite, com o auxílio de uma pistola de álcool, e ele vai na propriedade, no momento da coleta do leite, e faz uma coleta de amostra de leite e mistura, esse equipamento mistura com frações iguais de álcool. Essa concentração, o mínimo estabelecido pela legislação, é que o leite seja estável no álcool 72, ou seja, 72% de álcool. Depois da mistura, a amostra é analisada. Quando o leite permanece normal, sem modificação na aparência, está apto para o consumo, mas quando é positivo para a acidez, fica com gomos como esses que aparecem no vídeo. É considerado instável e não pode ser vendido para o consumidor. Mas a pesquisa, mais uma vez, entrou em cena e mostrou que existem outros resultados. Nós descobrimos que o leite pode dar reação positiva não apenas pela acidez elevada, mas também, em alguns casos, quando você tem um desequilíbrio no sistema de produção. Esse desequilíbrio na produção acaba gerando um leite diferenciado, que mesmo sendo saudável, é confundido com um leite ácido e, portanto, descartado sem necessidade. Esse leite é chamado de lina, leite instável não ácido. Instável porque realmente apresenta instabilidade no teste do álcool. E não ácido porque, mesmo com este resultado, não contém alto nível de acidez. Enganando o teste. O teste do álcool, simplesmente, não identifica, não diferencia o que é o leite lina e o que é o leite ácido. E isso provoca a condenação do leite na propriedade rural. Mas se o teste não diferencia o lina do leite ácido, como o produtor pode distinguir um do outro? Bom, a pesquisa não ficou só na descoberta desse leite. A pesquisadora mostrou pra gente como identificar se é lina ou se é realmente leite ácido. O produtor pode fazer um teste simples, que é ferver um pouco de leite. Se o leite, durante a fervura, ele talhar, esse leite é ácido. Se o leite apresentar, durante a fervura, um resultado negativo, ele ainda pode, existe a suspeita de estar ácido ou não. Então, para confirmar a acidez do leite, é necessário que se faça um teste de acidez. O produtor deve chamar um técnico para a realização do teste. O técnico terá que medir, então, qual é a quantidade de solução de Dornic capaz de neutralizar o leite. Se mistura 10 ml de leite com fenolfetaleína, algumas gotas, e se faz, então, a titulação. Os graus Dornic medem a acidez do leite. A fenolfetaleína é uma substância indicadora. Ela não tem cor, mas quando é posta em um meio alcalino, fica rosada. O teste mede justamente isso. Qual a quantidade necessária para que o leite fique rosado? Para que o leite seja considerado como lina, ele deve apresentar, no máximo, 18 graus Dornic. Se tiver mais do que isso, o leite é ácido mesmo. Ficou confuso com tanto teste? Bom, vamos retomar então. Você pega uma amostra do leite e faz o teste do álcool 72. Ficou com aparência comum? É leite normal e apto para o consumo. Ficou instável com grumos e precipitações? Faça o teste da fervura. Se o leite talhar, você já pode descartar porque é ácido. Mas se permanecer com a aparência normal, chame um técnico e passe para o teste de graus Dornic. Se der 18 graus ou menos, o leite está bom. Se der 19 ou mais, é ácido. Se você, além de identificar o problema, quer diminuir as chances de ter leite instável ou não ácido para evitar confusão, a pesquisadora ainda te dá algumas dicas e ressalta que é mais comum a ocorrência do lina em animais com tempo de lactação muito prolongado, acima de 10 meses. E também com estresse por conta de calor excessivo no verão. Então, no momento que o produtor tem uma oscilação, uma diminuição de oferta de forragem para os seus animais, lá por março, abril, a pastagem de verão já terminou e a pastagem de inverno ainda não está pronta, a oscilagem ainda não está pronta, é mais frequente ocorrer os casos de lina. Da mesma forma, no período, no final da primavera, quando a recém está iniciando a brotação das forragens de verão e que ainda não tem ou já está com má qualidade a forragem de inverno, também ele pode acontecer de forma mais frequente nos animais. Depois que o lina se instala, ele, para que você consiga, através do ajuste da dieta, fazer com que esses animais voltem a produzir um leite normal, ele demora um certo tempo, de 15 a 20 dias, dependendo da situação. Por isso é importante que o produtor trabalhe com a prevenção do lina e não tentando resolver o problema depois que ele aparece. A escassez de forrageiras pode variar a época para cada local do país, então você deve verificar quando acontece na sua região. A identificação do lina e do leite ácido é muito importante, porque o que causa cada um desses tipos tem origem diferente. Dessa forma, o produtor vai saber que estratégias de manejo utilizar no rebanho. O leite ácido é causado por falta de higiene ou problemas no resfriamento, enquanto o lina, como vimos, tem ligação com a escassez de alimentos, tempo grande de lactação e altas temperaturas. Então, para que você possa entregar um leite de qualidade, disponha uma alimentação nutritiva para os animais, cuide da higiene e permita que fique em um lugar que tenha uma sombra fresca no verão. A CIDADE NO BRASIL